Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre tuas feridas para quem não tem Remédio pra curá-lo e forças para te erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre tuas fraquezas aos inimigos teus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os sonhos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em teu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em teu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em teu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Deus tem um segredo pra você Deus tem um segredo pra você Deus tem um segredo pra você Eu quero mostrar para você Eu vou mostrar uma coisa Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você Obrigado.